E aí pessoal do canal Faça Você Mesmo Nós estamos aqui com um telefone Sony Speria Que a gente achou na rua Encontrou na rua A gente esperou uns 4 dias com o telefone ligado Com o chip dentro pra ver se o dono do telefone ligava Pra gente poder devolver o telefone O telefone não tocou nenhuma vez Nenhum conhecido da pessoa telefonou Então a gente acredita que a pessoa tenha cancelado a linha do telefone Logo assim que deu falta do mesmo Então já que o telefone está aqui O que a gente vai fazer? Ele está com senha A gente não consegue desbloquear ele pra utilizar Então a gente vai dar um hard reset nele Pra gente poder desbloquear ele E infelizmente a pessoa não entrou em contato A gente vai botar ele pra funcionar outra vez Então pra gente fazer isso A gente tem que baixar no computador Esse programa aqui Sony PC Company Já estou com ele aberto aqui Sony PC Company A gente vai baixar esse programa Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo aqui embaixo E depois que a gente baixar e instalar A gente vai vir aqui Support Zone E vai clicar aqui Vamos aguardar aqui Esse complemento aqui Que ele vai baixar Encher E já a gente volta Com o vídeo Agora que ele já baixou O complemento A gente vai clicar aqui Em Atualização de Software Telefone e Tablet Vai clicar aqui No iniciar Aqui Bem aqui Tá vendo? E vamos aguardar Ele vai passar pra essa tela Ele vai dizer aqui Que os dados pessoais do telefone Vão ser perdidos Coisa e tal Você diz que Pergunta aqui Se você pretende continuar Você vem aqui embaixo E diz que Sim, continuar E vai dar essa mensagem aqui Que vai perder os dados novamente Então a gente vem aqui Clica aqui nessa caixinha E marca Seguinte Agora aqui a gente espera novamente Ele Baixar aqui O complemento Né? E A gente não sabe o que é Vamos aguardar um pouco Depois que ele carregar Aquela tela anterior Que ela estava carregando Ele vai aparecer Essa tela aqui Com algumas informações Só pra você ler Pra poder O procedimento dar certo Você lê tudo Clica aqui na caixinha novamente E clica em Continuar outra vez Vai dar essa informação aqui Que a bateria do telefone Tem que ter pelo menos 80% de carga Atualização corretamente Efectuada Pra você Ler tudo Clica aqui Seguinte Aqui nessa tela Você vai procurar O modelo Do celular Tem quase todos os modelos De celulares aqui Da Sony Então eu vou digitar aqui C De 16 De 16 E a gente tem um procedimento Pra fazer isso Que tá escrito aqui Desligue o cabo USB Do dispositivo E do computador Desligue o dispositivo E aguarde 5 segundos Ligue o cabo Primeiramente Primeiramente No computador Depois a gente Pressiona Sem soltar A tecla de volume Pra baixo Botão de Diminuir o volume Né E ligar o cabo USB E aguardar Na verdade A gente tem que segurar A tecla aqui Pegar o aparelho Aqui nós temos A tecla aqui De volume Pra baixo A gente tem que Segurar ela E ao mesmo tempo Conectar o aparelho No computador Eu não vou conseguir Filmar essa parte Porque eu tô gravando Com a câmera Segurando uma mão só Não tem tripé Então a gente vai Conectar Segurando o botão De volume Menos E só soltar O botão Depois que ele For reconhecido Pelo computador Após conectar O celular No computador Segurando o botão De volume Pra baixo Ele automaticamente Vai aparecer Essa tela E vai começar A fazer aqui O procedimento No celular Né O ideal É que você Nesse momento Deixe o computador Parado Não use o computador Pra nada Espera Isso leva aí Uns 10 minutos Né Pra ele poder Trabalhar somente Aqui no celular Tá vendo Que tem uma mensagem Aqui em vermelho Não desliga o computador Nem o aparelho Nem nada Vamos aguardar aqui Que possivelmente Depois disso aqui O aparelho vai Mandar desligar O aparelho E Do computador E provavelmente Vai estar finalizado O aparelho vai funcionar Inclusive Apagando os Os Vamos dizer assim Se o aparelho For de alguma operadora Vai apagar Aqueles Aqueles aplicativos De operadora Que tem Vai deixar ele Como padrão Original de fábrica Sony Então vamos aguardar Aqui Terminar Depois a gente volta Ele já terminou E deu aqui ó Desligue o cabo Do dispositivo No caso o celular E ligue o dispositivo E tenha atenção Que a primeira Inicialização Após essa atualização Pode demorar Alguns minutos Então a gente vai fazer Aqui agora Tem um botão Escrito próximo aqui Vou clicar aqui Provavelmente Ele vai sair Dessa tela Falou que aqui Lembre-se de verificar Brevemente Se existe mais Atualizações De software Quer dizer Para você voltar Aqui de vez em quando Se quiser Colocar Refazer esse procedimento De novo Então eu vou pegar O aparelho aqui Vou desligar ele Do USB E vou Ligar o aparelho Estou com o aparelho Aqui na mão Acabei de desligar ele Do computador Vou apertar o botão De ligar dele aqui Vamos esperar Pra ver o que Que vai acontecer Bom pessoal O processo Estava demorando muito Levou uns 5 Ou 6 minutos Eu cortei o vídeo Vamos voltar agora Já vou adiantar Pra vocês Que deu certo Aqui está o telefone Vou clicar aqui No botão E ele Veio desbloqueado E sem senha Está vendo Está aqui os aplicativos Agora é só Configurar o telefone E Está pronto Para reutilizar Novamente Eu vou agradecer Aqui O blog UTI celular Que está aqui Entendeu O endereço é esse aqui UTI celular Blogspot.com Que foi onde Eu descobri Eu descobri Essa dica Vou deixar O link Desse procedimento Que ele botou Na descrição Do vídeo Também Entendeu Quando descobre Uma informação Que ajudou a gente A gente tem que Dar o crédito A essa informação Eu vou postar Vou postar esse vídeo No meu canal Que é pra poder Ajudar os meus seguidores Que tem muita gente Lá que curte O meu canal E pode não ter achado Isso aqui Então está aqui Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo Aí embaixo Se você gostou Do vídeo Não esquece aí De dar o seu like O seu joinha Divulgar nas suas redes sociais Aí E aguardar aí Os nossos próximos vídeos Um abraço E até a próxima E até a próxima